Não pode ninguém falar. Existe uma luta muito grande dos grupos agora homossexuais, quer dizer, nós temos o direito a ser homossexual e vocês usam a Bíblia pra dizer que é errado ser homossexual. Então tá bom. Só que se eu tiro Deus e tiro a Bíblia, eu quero dizer a você, qual o argumento que você usa pra ser homossexual que eu não posso aplicar, por exemplo, pro incesto? Por que que é moralmente correto dois homens ou duas mulheres se casarem e não é moralmente correto um pai casar com uma filha? Ou um tio com uma sobrinha? Ou um gerro com uma sogra? A única diferença é que os que praticam incesto não são tão politicamente organizados como os que defendem o homossexualismo. Se fossem, nós estaríamos com um projeto de lei em Brasília agora pra liberar o casamento entre irmãos, entre tio e sobrinho, entre pai e filha, entre gerro e sogra e assim por diante. Por que que um homem não pode ter quatro esposas? Ele ia ter quatro sogras, boa! Eu falei por que que essa foi boa, viu?